A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no centésimo quadragésimo segundo dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 3 e 4 do livro 1ª de Reis, 2ª de Crônicas, capítulo 1º, e encerramos a leitura no livro de Salmos, capítulo 72. A inspiração do dia, a sabedoria e a administração de Salomão. No capítulo 3 destaca o versículo 2, o povo sacrificava sobre os altos. Antes do templo ser construído em Jerusalém como lugar central de sacrifício, Israel oferecia sacrifícios a Deus nos cumes dos montes, noutros lugares altos, e às vezes nos antigos locais de adoração pagã dos cananeus. Oferecer sacrifícios nesses locais era rigorosamente proibido pela lei do Antigo Testamento, uma vez que todos os altos dos cananeus deviam ser destruídos. Os altares para adoração e sacrifício a Deus deviam ser construídos somente em locais destinados por Ele. No versículo 9 destaca, Até o servo pôs dá um coração estendido. Salomão começou seu reinado com fé no Senhor e amor a Ele. Orou pedindo sabedoria em um coração entendido. Deus se agradou do seu pedido e atendeu sua oração. O dom da sabedoria que Deus deu a Salomão, porém, não era uma garantia de que ele sempre andaria em rentidão. Por essa razão, Deus acentuou que a vida longa de Salomão dependia de andares nos meus caminhos. A infidelidade de Salomão, posteriormente, impediu a realização integral da vontade de Deus na sua vida. No versículo 10 destaco, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Deus se agrada quando os crentes buscam em oração sincera e sabedoria divina, um coração entendido. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. No capítulo 4 destaco o versículo 24. Paz de todas as bandas. Durante o reinado de Salomão, Israel como nação atingiu o auge do poder, da paz e da prosperidade. Política e materialmente, o reinado de Salomão foi um sucesso. Espiritualmente, no entanto, o desvio de Salomão para a idolatria fez com que seu reinado se tornasse um fracasso. Dos versículos 29 a 34 destaco, e deu Deus a Salomão sabedoria. A sabedoria de Salomão envolvia um vasto acervo de entendimento e discernimento a respeito da vida das suas responsabilidades como rei. Escreveu três mil provérbios, muitos dos quais foram preservados no livro de provérbios. Primeiro, como é que Salomão, detendo de tanta sabedoria divina, acabou desviando-se do Senhor e servindo a outros deuses? É evidente que ter sabedoria e viver com sabedoria são dois casos diferentes. A maior falta de Salomão é que ele não aplicava sabedoria espiritual em todas as áreas de sua vida, embora ele fosse o homem mais sábio de sua época. Não viveu tanto sabiamente como outros fiéis servos de Deus. Segundo Salomão, arruinou-se espiritualmente porque, de início, teve muitas mulheres estrangeiras. Dois fatores estão implícitos aqui. Nota A Fez isso objetivando alianças políticas e militares, deixando assim de confiar no Senhor para manter o reino livre de ameaças estrangeiras. Nota B Sem dúvida foi-lhe difícil resistir a cobiça carnal pelas mulheres, que também foi uma falha de caráter do seu pai Davi. Em 2 Cronicas, capítulo 1, destaca o versículo 7 Nós também podemos pedir coisas boas a Deus, pois Ele deseja conceder-nos as provisões necessárias para a vida, a presença do Espírito Santo, a graça e a misericórdia e a plena salvação para nos socorrer em todos os assuntos da vida. No versículo 10 destaco Daime, pois, agora sabedoria. A sabedoria isto é um coração sábio e discernidor, que observa e avalia tudo, do ponto de vista de Deus e da sua palavra, é um dos maiores tesouros da vida. Deus deseja conceder essa sabedoria a cada crente. Nós a obtemos mediante a oração, a iluminação do Espírito Santo e a busca diligente das Escrituras para aprendermos os caminhos de Deus. E por fim, o versículo 12 Sabedoria e conhecimento te são dados. Salomão recebeu de Deus sabedoria e conhecimento, mas isso somente não ia garantir que ele perseverasse na fidelidade a Deus. Por essa razão, Deus lhe disse que tivesse o cuidado de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos. Ter sabedoria e conhecimento admirável da palavra de Deus não é garantia de que a pessoa viverá para Deus de acordo com essa sabedoria. Nem que seguirá os caminhos do Senhor. No final da sua vida, Salomão afastou-se de Deus e deixou de fazer aquilo que ele sabia ser justo. Em consequência disso, ele foi rejeitado por Deus. E por fim, o livro de Salmos, capítulo 72. Destaca os versículos 1 a 19 Ó Deus, segundo o título, este Salmo é uma oração de Salomão como rei de Israel, para que seu reino seja conhecido pela justiça, retidão, paz, destruição do mal e livramento dos oprimidos e necessitados. Vaticina também o reinado de Jesus Cristo sobre o mundo, uma vez que vários versículos do Salmo somente nele encontram plena aplicação. Esta oração assemelha-se à do Novo Testamento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10 Este tipo de oração deve brotar de todos que desejam ver Cristo dominando como o rei e a sua justiça é estabelecida sobre a terra. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você ouve, aprende e se alimenta da verdade. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Amém.